Você também irá sentar à direita do Pai como Jesus? Lá em Apocalipse a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus prometeu ser fiel até a morte, aquele que aguentar todos os sacrifícios, todas as provações da Arquiei que se assente comigo, assim como me assentei com o meu Pai Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós fechamos os olhos aqui hoje? Nós vamos assentar junto com o Pai? Ou você vai estar lá sentado diante de Satanás lá no inferno? Para que ele te acuse de todas as coisas que ele faz, que você fez Ou que ele também faz na nossa vida, que você permita que ele faça através do pecado Através do caminho das drogas, da prostituição, da fornicação, do agutério Através dos pecados que são listados Nessa palavra aqui Jesus, ele cumpriu a palavra do Senhor Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia designado para que ele fizesse que ele cumprisse Não fez nada da vontade dele, mas sim da vontade do Pai E havendo feito todas essas coisas Por amor de si mesmo A purificação de nossos pecados Assentou-se a desta majestade Nas alturas Feito um tanto mais excelente do que os anjos Quando herdou mais excelente nome Do que eles Porque a qual dos anjos disseram jamais Tu és o meu filho Hoje que gerei E outra vez Eu lhe serei por Pai E ele me será por filho Será que quando nós morrermos, amado Será que quando nós fecharmos nossos olhos O Senhor Jesus vai olhar para nós e vai dizer Olha, Pai Esse é o meu filho Esse é teu filho Hoje nós geramos ele